Alô, alô família! Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Olha que menina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Imagina ela fazendo quadradinho Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Ai que vontade de ir pra praia Já passou O verão está chegando pra praia desse geral As novinha tão dançando, descendo de fio dentão Olha que menina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Olha que menina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo o quadrado sensacional 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 Ai que vontade de ir pra praia Já passou Olha o primeiro providado